JORGE, CORRE ATRÁS DAS GALINHA JORGE Os irmão motociclista aí subindo bagulho de moto aí né véi E morreu Ai que burro O que é você? Eu sou o JORGE de setebelo Parar na Santinha ali pra agradecer essa viagem de tomar uma água e tomar uma cagada E tudo mais? Tudo mais Olha aí os irmão motociclista Aqui na Parada da Santinha tem essa parede aí com os desenhos Nas pedras muito bacana aí pra vocês verem Aqui é o desenho dela Olha, tô filmando eu mesmo aqui O desenho dela aqui da serra né Antes a água caia aqui, agora não sei se tá parado o bagulho Olha aí Você é louco de cachoeira A LUNHO Tem uma paradinha aqui pra nós filmar Vê se a câmera ainda está lista Pra falar isso é tudo certo Parei aqui pra mostrar pra vocês a maior cachoeira que tem aqui na serra A nossa companheira aí com a moto que eu nunca vi na vida Uns três escapamentos ali debaixo do barulho Nós levamos vocês mais perto lá da cachoeira Acho Jorge, você tem beado na serra do Rio do Rastro Tá aqui Precisa olhar lá em cima não E filmar pra vocês aqui uma parte que é o Monumento dos Cavalos As paredes todas molhadas E olha que legal isso aqui, eu escuto E escultura na pedra é o cavalo Bonito demais da conta, moço Vou seguir a viagem lá e até lá em cima Não sei de pejoseira aí, mas o tesão mesmo é vim de moto Ah, XJ azul carenado, MT 09 Rio Grande do Sul, os gaúchos, os curitibanos Eu vi muita gente de Curitiba também Ó, tem um cara com uma filmadora lá na cabeça Mas não conheço quem que é o cara das motos filmantes Muito bonito aqui, velho Tá meio inoviado aqui, mas vai dar pra ver um pouco da paisagem Já vou deixar um adesivo nosso ali no bagulho Aqui que tem um teletoscópio também que eu ia filmar aqui pra nós Mas dessa vez eu trouxe mais de um real Tá com defeito a bagulha aqui, ó Vamo vir dar nossa GoPro mesmo que se foda Vamo vir aqui, ó CUT